Nesse vídeo vocês vão estar vendo as fusões mais incríveis dos slimes aqui do Roblox Então assista esse vídeo até o final que vocês não vão se arrepender E galera deixa o like aí hein ó, quem quer jogo novo deixa o like Eu tô de olho hein, se tiver muito like vai ter muito jogo novo legal pra vocês Já iniciei aqui a fusão das slimes né ó, se você pegar level 1 Aí vamos evoluir pro level 2 que é slime vermelho E se juntar dois vermelhos vira o que? Rosa! Opa! Então vamos nessa galera, tem aqui se eu não me engano 60 level né aí de slime E eu ainda estou no level 3, mas não se preocupa Já já vou pegar um level bem alto aqui ó, comprando esse slime de 5 mil Robux Eu vou comprar logo logo beleza, sem enrolação Pera aí, não tem nenhuma level 2 aqui pra mim não? Não tem né? Então vou pegar level 1 mesmo ó, vamos juntar aqui galera Eu preciso fazer outra level 3 pra obter um level 4 agora, pronto Level 4, no começo é muito fácil fazer evolução Só que depois vai ficando difícil né galera Ó, agora pra fazer level 4 mesmo ó, agora eu tenho que sair juntando várias level 1 aqui Pra conseguir fazer uma level 4, então vai ficando cada vez mais difícil Só que a gente tem melhorias que vai estar nos ajudando tá? Pode ver ali na tabela ó, a gente pode aumentar o level do spawn aí, entendeu? Então ao invés de estar spawnando ali slime level 1, a gente pode colocar pra spawnar level 2 Pode colocar pra spawnar level 3, aí ó, já spawnou o level 3 E eu tava tendo um pouco de dificuldade de fazer slime level 3 né Agora ó, já vou juntar duas level 4 e fazer uma level 5 Ó um monstro, slime monstro, que incrível Pera aí, eu quero ver o que que vem depois desse monstro aí tá? Galera, eu posso ativar isso aqui também ó, tá vendo? Isso daqui é pra fazer fusão automático, 149 Robux, pronto Tá aqui comprado, vamos ver ó, se sai fazendo solzinho automático É muito rápido, ô louco, é rápido até viu Ó lá, fica vendo ó, logo logo vai sair, ó lá Já spawnou o level 3, já fez a fusão É instantaneamente galera Melhor coisa que eu fiz foi comprar aqui esse mesclar automaticamente né E agora galera, eu vou apelar Tonei aí, 5 mil Robux aqui nessa slime Mas antes de clicar aqui pra comprar Eu quero que vocês deixem o like no 3, beleza? Vamos nessa 1, 2, 3 Galera, deixa o like, senão eu não vou comprar não Deixou o like? Então agora eu vou comprar os 5 mil Robux Meu Deus, essa slime tem que ser muito boa galera Cadê a slime? Aqui ó, level 28 Meu Deus mano, level 28 Galera, antes de iniciar o vídeo Eu fiz um rebirte aqui, tá vendo ó Eu comprei um rebirte né Já pra iniciar com algumas gemas Que eu queria mostrar pra vocês Como que funciona? Essa loja de renascimento ó Posso aumentar 10% do ganho de dinheiro Posso colocar mais velocidade Mais velocidade É, acabou que só deu pra fazer 3 melhorias né Uma de dinheiro E duas aqui de velocidade Foi isso? Eu acho que foi isso mesmo né Então tá top 10% a mais de ganho de dinheiro E aqui ó Coloquei mais 2 de velocidade extra Quase não aumentou minha velocidade Mas já ajuda bastante galera Porque nesse jogo a gente é muito lento Sério A gente demora um pouco pra chegar nas slimes Entendeu ó Pra pegar slime e fazer fusão Ó Já vou colocar aqui um spawn maior Nossa, tô aumentando muito Galera Galera do céu Agora que eu vi que eu tô com 40 milhões de dinheiro Essa slime que eu comprei de 5 mil Robux Ela é level 28 É um morcegão azul Que dá 1 milhão e meio de dinheiro ó A cada clique Cada clique aqui ó Eu tô ganhando 1 milhão e meio de dinheiro Tem um pouco de delay ali ó Você pode ver que eu tô clicando que nem um maluco E demora pra aumentar o dinheiro ali né Mas depois vai aumentando aí com o tempo Beleza ó Vou clicando, vou clicando E parece que depois essa ilha vai estar mudando né Vamos fazer o teste então ó Ó Toda vez que eu tô upando ali ó A ilha vai mudando ó Já tô aqui ó Com um de cogumelo Slime cogumelo De árvore Aí agora eu tenho um chapéuzinho E esse outro aqui é do que? Pera aí Já mudou a ilha? Vixe, mudou a ilha galera Que top mano Olha isso, mudou do nada Só muda ó Tá vendo? Antes era verde daquele jeito ali ó Era bonitão né Agora ficou feio aqui numa seca rapaz Olha isso Você é doido? Não, vamos aumentar isso aqui ó Vamos melhorar Olha lá Tem uma barra ali subindo ó Ilha do deserto vai para a ilha invernal Então eu vou clicando ó Já vai melhorar hein Ó Já vai melhorar mais uma vez Toma É isso Ó Ficou uma ilha bem bonita agora ó Realmente galera Eu amei essa ilha aqui invernal Tá top demais E agora ó Vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu não tinha mostrado né Eu já tinha comprado o dobro de dinheiro Dobro de gemas E também aqui ó Comprei o VIP Agora tá na hora de comprar o dobro de spawn galera Em vez de spawnar apenas uma slime Vai spawnar duas Imagina aí Duas de uma só vez Eu vou conseguir upar rapidão hein Ó Já tem aqui Slime level 25 Que isso Então logo logo Eu vou conseguir um slime de level 28 E vou juntar com essa daqui E conseguir um slime de level 29 Que vai ser mais forte Então galera Não compensa mais eu estar comprando esse slime aqui ó Não compensa Então se algum de vocês for comprar esse slime aqui Compre apenas uma Vocês tão vendo Comprar duas Não compensa não Porque logo logo Já vou conseguir um slime de level 28 né E pera aí Eu posso fazer outras melhorias aqui também galera Que eu não fiz ó Que é aumentar a capacidade de slime aqui Que eu posso tá colocando aqui Nesse terreno né Então vamos lá ó Aumentei bastante Meu Deus Vou deixar em 20 logo Pronto Em 20 aí ó De capacidade Agora a taxa de spawn Que é a velocidade pra estar spawnando ó Vou aumentar bastante É isso 4.8 segundos E esse aqui se não me engano É o tempo de spawn do dinheiro né Porque pra quem não sabe Ah tem um tempinho aí Que a gente vai ganhando dinheiro Que é esse tempo aqui ó Tá em 4.4 agora né Aí 4.3 Pronto Então a gente deixa aí ó Mais veloz Pra tá farmando dinheiro né Isso é bom demais galera Tô conseguindo dinheiro muito rápido agora Eu também posso fazer isso daqui ó Comprar 900 milhões de dinheiro Mas será que eu vou ganhar o dobro Por conta da Game Pass O dobro? Acho que não É não ó 900 milhões mesmo Mas pelo menos eu chego aqui ó Posso fazer evolução ó Pronto É isso de novo Pronto Galera Agora a taxa de spawn é essa aí ó Tá spawnando 25 por vez Taxa de spawn não Qualidade do spawn Tá spawnando aí ó Slime de level 25 Então logo logo Eu vou conseguir uma de level 28 Pra fazer fusão com essa Na verdade eu já consegui Aqui no chão Level 29 já No louco Eu nem tinha visto mano Olha isso Galera dá muito dinheiro Isso aqui ó 2.4 milhões Eu vou fazer uma coisa Que vai ser mais legal ainda Que agora eu acho que eu vou conseguir Um slime de até level 35 Ou até mais que isso galera ó Eu vou comprar aqui ó 500 drops de slime Olha o tanto de slime Que tá dropando Olha o tanto Vamos ver o level máximo Que eu vou conseguir Eu acredito que vai ser Level 35 acima galera Nossa É muito slime véi Que isso Ó o meu dinheiro aumentando ó Ó lá Meu dinheiro tá aumentando muito E isso que eu nem consegui ainda ó O level máximo possível aí né Ó o level 30 Pera aí Já tem level maior Eu acabei de ver Que tem level maior Galera tá Não Tá tendo aqui Uma festa de slime Tem slime alienígena Tem slime tudo que é tipo Olha isso aqui ó Um gatinho aqui ó Bem bonito Rapaz Gostei bastante hein Cadê Qual que foi o level máximo Level 34 aqui ó Pera aí Foi isso mesmo Level 34 É pelo que eu tô vendo Foi o level 34 É eu chutei aí Level 35 acima Não consegui o level 35 acima Mas pelo menos consegui o level 34 Que é um slime de fogo E galera cada clique ó Eu ganho 26 milhões de dinheiro É muito dinheiro ó Já consegui um bilhão de dinheiro Já consegui aumentar aí o spawn de slime ó Agora vai spawnar slime de level 26 Que é slime alienígena Aqui ó Slime alienígena rapaz Vem de outro planeta Foi Eu estou comprando várias vezes aqui Do drop de 500 slimes Então galera já deve ter spawnado aí Sei lá Mais de mil slimes E eu comprei aqui pra spawnar mais do que 2 mil E eu vou continuar comprando aqui Que eu quero ver galera Um slime de level 40 E eu vou conseguir Fica vendo ó Tô fazendo várias revoluções É que não compensa Ficar comprando várias vezes Esse drop seguido Entendeu É melhor você comprar o drop Aí depois faz fusão de slime Ganha dinheiro Aí depois você vem aqui Aumenta a qualidade do spawn Aí depois você vai lá E compra drop aqui de novo Que nem aí ó Já posso aumentar ó Pro level 29 ali Entendeu Então cada vez maior o level aqui ó Da qualidade do spawn É que esse drop vai valer mais a pena né Porque a gente vai conseguir já Spawnar slime de level alto E aí faz a fusão Já consegue uma de level bem alto Pera aí Qual que é o level máximo Que eu já consegui aqui galera Ó Eu vi um level 34 Pera aí Ali na frente tem um level 39 Mano Cadê Será que eu vou conseguir o level 40 já ó 39 Esse aqui é 38 né ó Vamos ver como é que é essa slime Nossa Slime top de fogo E essa aqui É de que Vamos ver Ó essa aqui que bonita De rubi Level 39 Beleza Então se eu comprar mais uma vez Eu já vou conseguir alguma outra evolução Mas ó Vou evoluir aqui primeiro Pronto Aí agora sim Eu vou comprar mais 500 drops de slime Já vou conseguir um slime de level 40 E vou finalizar esse vídeo galera Porque se for pra zerar esse jogo aqui Meu Deus Vai demorar demais A slime de level 40 É a slime de respiração solar mano É do anime Demon Slayer né ó Que top véi Isso é doido E galera tem um escrito aqui ó Que é o G V F V G Sei lá que não Salve aí maninha É nóis Tamo junto rapaz Que não é doido rapaz É isso aí então galera ó O P de novo E agora estou na ilha de lava Então é isso Consegui aqui Slime de level 40 Gostei muito desse slime aqui de anime Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Consegui ficar bilionário E se eu ficasse jogando mais um pouquinho Eu conseguia ficar trilionário Mas tá bom Já consegui uma evolução bem legal Gostei bastante Então se quiser mais vídeos de evolução Só deixar o like Apoia esse vídeo Que vai ter mais hein Ó não esquece de jogar o jogo O link tá aí na descrição E no comentário fixado galera E clica também aí Nas telas finais Para assistir outros vídeos É nóis E agora sim Até a próxima Falou